É só você e eu Eu amo essa música É isso aí Fica bem emocionada você, né? Apercebi vários momentos aqui que você fica... É Que pega no coração, né? Os fãs, ele tem aquela identidade, a voz e tal Cara, e não adianta ele querer Apagar, excluir Porque eu acho que a raiva do Gildo que ele teve de mim Foi tão grande Que se ele pudesse Ele pegava uma borracha e me apagava assim Porque ele sempre teve pavor De quem mexia com justiça Isso ele sempre falava Mas quase todo mundo botou Não? O Neto botou O Daniel botou Sim Alto lá Mas o Neto Foi pra rede nacional Entendeu? Então tem hora que o cara vai querer ficar queimado Ele vai querer queimar a empresa dele Eu não, nunca busquei nada Eu me anulei, sabe? Sim É tanto que tem fã que fica pedindo pra mim ficar cantando Músicas No show Eu não quero ficar na sombra da calcinha preta Eu nem sonho em ser uma cantora estourada Cheguei até aqui de boa Eu amo a música Só isso A gente quer um espaço assim Pra trabalhar com o que você gosta Né? Com o que você ama Mas ficar cantando Tipo, músicas que eu não gravei Entendeu? Ah, só porque saiu da calcinha Só porque saiu da calcinha Eu não me sinto bem Entendo Mesmo por eu ter botado também na justiça Aí parece que não soa bem Entendeu? Parece que eu não tenho aquele direito Entendi É isso aí, galera Mas você canta o que você gravou? Canto, juro que me ama Que inclusive do nosso compositor Silvio Sérgio Pano Que tem muitas músicas com a calcinha Né? Juro que me ama Essa que o Gito me deu de presente Meu Deus Que não fez muito sucesso Mas a galera amava E ama até hoje Que essa quero saber Eu canto até hoje Quero saber Se você me ama de verdade Se você não tem mais vontade De me amar e ser só meu Eu acho uma declaração Essa música é linda Sabe? Então Silvio Você vai cantar o resto da sua vida Pode cantar É linda mesmo É Olha nos meus olhos, meu amor E veja que meu corpo é todo seu Eu só sei fazer amor contigo É só você e eu Eu amo essa música É isso aí Você fica bem emocionada Você, né? Apercebi vários momentos aqui Que você fica É Que pega no coração, né? Porque passa um filme, né? As pessoas que a gente trabalhou É uma história, né, cara? É É uma história bonita, né? Apesar dos pesares É uma história bonita Se você ver qualquer filme De qualquer banda Qualquer artista Todos têm essas histórias aí Que você fala de justiça Mago, ciúme e tal Mas no geral No contexto geral É uma história bonita É verdade Não é? É uma família, cara Se você parar pra pensar Qual é a família que não briga Que não tem problema É verdade Mas só que tipo Como naquele tempo A gente não tinha Essa maturidade de hoje Aí Meteu a mão pelos pés aí Os pés pelas mãos E fez a mão verda Sim Ah Tem hora que eu não sei Nenhum o que dizer E também Vendo o lado dele De empresário Ele ia ter tempo De perder Com uma pessoa Que tá ali Não sei o que Magoada emocionalmente Que nada, meu amor Ele tinha aqui Ele só pensou Como um empresário mesmo Entendeu? Vender show Vender show estourar Que nada Eleição de prefeitura Chegando É Ave Maria Pelo amor de Deus Ele Ele sempre foi um cara Muito ocupado E eu tenho Você sabe que o Ser Preto Dá um filme Bem massa de assistir Dá E vão fazer Vai acontecer Vai virar filme Você faz parte de uma história Que vai virar filme Eu tenho certeza disso Eu também Bandas que vão Vão ter um filme Calcinha Preta Acho que mais tudo isso Com Leite Vai ter um filme Já era pra ter acontecido O Zezé teve No auge do sucesso E um filme Dos mais assistido até hoje Que tem tudo isso aí As histórias que tu contou hoje Tem intriga Tem confusão Tem ciúme Tem tudo E tem também A parte do amor Que é o principal É Que é o que faz a gente assistir isso aqui A gente fica A gente escuta a conversa E fica Caraca Não é só mais uma história De uma pessoa Que cantou numa banda Que lógico que tinha Aquela parte do cuidado também Mas eu não posso estar falando Do que eu fazia Lá dentro Isso aí já Já são os fãs Que sabem história Por outros Como eu já ouvi Mas eu soube Que você era mãezona Que não sei o que Que cuidava Que dava remédio Sabe? Tem uma parte Muito massa Muito gostosa Tem E quando A gente ia viajar E chegava A Silvone adorava O cheiro da farofa E pedia farofa com banana Entendeu? Porque eu era a única Que morava Próximo, né? Da sede Então era lá Na minha casa Que o povo Né? Você era a cozinheira Se ajeitava Foi muita coisa boa Que eu vivi Não teve só Intrigas Entendeu? Que massa, cara Com certeza É A gente Custia muito Eu e o Daniel Fomos muito lá Pro Pastelão Acho que era pastel Pastelão Que tem lá na Que tinha lá na orla Muito legal Massa Ia pra praia Com o Victor Dançarino Essas histórias De bastidores Fascinam demais Eu lembro que o Berg Lima tava aqui Contando De quando ele ficava Na casa do Gilton Eles compondo Pô, que fã viagem O Gilton vai escrever A música tal Perdi você pra quem É assim Vai ser assim Galera adora ouvir Essas coisas Né? E se eu te chamar Pra um ou dois episódios Você vai ter mais e mais Histórias pra contar O Berg se deu muito bem Com o Gilton Também O Berg Lima Também Né? É Hoje em dia A Mulheres Perdidas Voltou aí, né? É Você Você voltaria Pra Mulheres? Você entraria na Mulheres Se tivesse oportunidade? É Voltaria Faria um trabalho Sim Porque hoje em dia A gente já vê Diferente Né? Não é porque O nome é Mulheres Perdidas Que No tempo que eu tava Na banda Eu lembro que O pessoal Os fãs Alguns Que sabiam, né? Que a gente ia fazer show Mas será que vai ter o show mesmo? Será que já acharam Essas mulheres? Sabe? O povo ficou tirando uma onda Meu Deus Que bobagem, cara Não, muita E eu Poxa, velho Ficava chateada com aquilo Eu não gostava, não É Tchau Temcrata Os Ficava chateada com aquilo Base Drica Ficava chateada com aquilo Tudo o Que